Toyota Hilux 2021, dois acessórios instalados em nossa loja, primeiramente mostrando os frisos laterais, acessório fundamental para a proteção da porta, esse modelo de friso lateral original, que acompanha perfeitamente a parte inferior da lateral da picape, a parte mais avantajada, a parte de maior proteção, um friso produzido em ABS injetado, fixação com dupla face, e agora as calhas de chuva da fabricante TG Poly, as melhores calhas do mercado, são fabricadas 100% em acrílico, acompanha a fita dupla face 3M, aqui em nossa loja você tem toda a instalação profissional, Auto 330 acessórios, tudo para sua Hilux, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo. E aí E aí Obrigado.